Ela quer, ela adora, a hora muda, o Pandora Pede muito, perde mágica, se deixar não vai embora Unha de acris, gel ou fibra, olha essa marquinha de fita De todas as maquiagens, o serinho que é só o seu Gostava de um novo vestido, me diz o que você quer vestir Que eu faço o dinheiro pra vestir Depois desse shopping nós vamos no vale Pra você poder estar sua nova melissa Eu sou perfumada e semelhante, mas você ciúme que é fragrissatista Você é o único que sobe na garupa, no carro você vai no banco da frente Fica tão linda com essa postura, tentando manter o olhar diferente Mas fica maluca quando eu dou a fuga, com mano dois nele e peio balão Fica tranquilo então não vai confiar, porque na minha tropa só tem maridão Ela quer, ela adora, a hora muda, o Pandora Pede muito, perde mágica, se deixar não vai embora Unha de acris, gel ou fibra, olha essa marquinha de fita De todas as maquiagens, Eric é sua favorita Ela quer, ela adora, a hora muda, o Pandora Pede muito, perde mágica, se deixar não vai embora Unha de acris, gel ou fibra, olha essa marquinha de fita De todas as maquiagens, Eric é sua favorita Perfume da Ândio, Carolina Herrera Olhozinho da Chanel, mais peça da Maria Guixte Horário marcado, no salão ela tem toda sexta Pra poder fazer o cabelo, pra porrena na sobrancelha Elegante com os vidros da Saint Laurent Dá vantagem de indígena de joia da Tiffany, na minha bolsa Tô levando Rony Que essa noite tu vai beber whisky elegante com os vidros da Saint Laurent Dá vantagem de indígena de joia da Tiffany, na minha bolsa Tô levando Rony, que essa noite tu vai beber Ela quer, ela adora, a hora muda, o Pandora Pede muito, perde mágica, se deixar não vai embora Unha de acris, gel ou fibra, olha essa marquinha de fita De todas as maquiagens, Eric é sua favorita Ela quer, ela adora, a hora muda, o Pandora Pede muito, perde mágica, se deixar não vai embora Unha de acris, gel ou fibra, olha essa marquinha de fita De todas as maquiagens, Eric é sua favorita Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti